Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, só que hoje tá com 5 dias que eu não gravo vídeo, que eu postei o último vídeo, mas é porque eu tava com a garganta muito ruim, tava só espirrando e vamos lá, eu vou gravar o vídeo hoje, se eu demorar gravar mais vezes é por causa da minha garganta ou se não, por causa da minha, eu fico tossindo demais, espirrando demais aliás, então vamos lá. O vídeo de hoje vai ser mais uma tag, a tag de hoje é isso ou aquilo, a tag é maquiagem, é bronze ou branche? Bronze ou branche? Eu prefiro mais de bronze, né, porque o branche mesmo eu não, é, não que eu posso falar, não, eu quase não uso. Outra pergunta, máscara ou delineador? Os dois, né? Corretivo ou base? Corretivo ou base? Eu prefiro os dois também. Sombras coloridas ou sombras neutras? Coloridas são boas, né? Compactas ou sombras soltas? Compactas. Pincel ou esponjinha? Esponjinha. Corpo. Perfume ou body splash? Perfume. Manteiga ou hidratante? Hidratante. Sabonete ou em barra ou líquido? Líquido. Unhas. Esmalte em pala? Risque ou colorama? Uai. Esmalte risque? Eu gosto de várias, mas essas são boas. Com, compridas ou curtas? Compridas. Claros ou escuro? Escuro. Com ou sem florzinha? Com. Cabelos? Enrolados ou lisos? Liso. Rabo de cavalo ou coque? Rabo de cavalo, não, coque. Os dois, né? Mas eu gosto mais é de rabo de cavalo. Spray ou gel? Nenhum, nem outro. Mas eu gosto do spray. Curto ou comprido? Comprido. Claro ou escuro? Gordo de escuro. Outras perguntas? Nossa, gente, meu cabelo tá todo roupeado. Vamos lá. Chuva ou sol? Eu prefiro a chuva, porque o tempo de chuva é bom pra dormir, pra descansar, o sol não. Verão ou inverno? Não sei diferenciar alguma coisa nem com a outra, né? Mas eu prefiro mais a chuva, porque acho que é no inverno, não sei te falar. Primavera ou outono? Não sei também. Acho que é primavera. Chocolate ou baunilha? Chocolate, né? Pois é, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, tá? Pra me ajudar, pra tá me ajudando aqui nos meus conteúdos. Sei que eu tava sumida, desculpa aí, gente, mas porque... Quando a gente tá com a garganta ruim, quando tá espirrando, né? É ruim pra gravar. Eu não gosto de gravar meus vídeos assim... Desse jeito, porque é ruim, e eu não suporto. E... Aí depois eu vou... Amanhã eu vou... Amanhã eu vou gravar mais um vídeo, tá? Eu vou ver direitinho qual vai ser o próximo conteúdo. Tá? Ah! Lembrando... Lembrando, eu vou... Vem aqui rapidinho. Não sei que talvez... Talvez semana que vem... Ou até amanhã, vamos ver, né? Amanhã não. Aliás, eu vou marcar o dia certinho. Primeiro eu tenho que comprar algumas coisas. E eu vou fazer um vídeo... Pra vocês... De maquiagem. Da maquiagem que eu fiz no curso, tá? E... O curso que eu fiz de auto maquiagem. Aliás, eu vou... Acho que... Talvez... Não sei se vocês viram. É... Eu postei lá no... Nas minhas redes sociais, tá? No Instagram. E no Face. Tá? E... Se não viram ainda, vamos lá. Deixa o seu... Se eu gostei lá no vídeo. Ou no vídeo, não. Na minha foto. Eu coloquei lá no Instagram. E no Face também. Tá? Quem me segue no Instagram, vai lá. Seguir. Quem não me segue, aliás, né? E... É... Depois, se vocês não viram a foto lá do... Da minha maquiagem, vão lá ver. Aí vocês me dizem se ficou bom ou não a maquiagem. Que eu fiz no curso sábado, semana passada. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Já falei isso, né? E... O próximo vídeo vai ser sobre isso. Sobre uma maquiagem. Maquiagem. Essa maquiagem que eu fiz lá no curso. Tá? Vou ver o dia certinho. E aviso vocês lá no... Nas minhas redes sociais. Quem me segue lá. Tá? Porque aqui não tem como eu... Avisar pra vocês. E rumo a 700, né? 700 não, 10. 900. Errei, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu conteúdo de hoje. Desculpa qualquer coisa. Tá? Sei que o meu celular tinha caído aqui. Desculpa aí que o meu celular tava caindo. Eu comprei esse negócio aqui. Esse tripé. Mas tá saindo demais o celular daqui. O celular tá caindo demais aqui. A gente coloca. Aí fica saindo. Mas vou tentar arrumar aqui direitinho. Tá? E depois conversamos mais. Beijo, meus lindos e minhas lindas. Fiquem todos com Deus. Fique com Deus. Se você não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Tá? Pra receber todas as notificações. Todos os meus vídeos. E é isso, gente. Tá? Deixa o seu like. Que, pra mim, ajudar. É muito importante. Um a novecentos inscritos. Beijo.